Bom Cascão, então já sabe, durma bem pra jogar com tudo amanhã, precisamos derrotar o time do Tião. É claro que vamos derrotar o time dele, afinal, comigo jogando na equipe, já vai dormir Cascão? Já, amanhã é grande final do campeonato. Ah, amanhã, esperei tanto por esse dia, vou fazer muitos gols, a torcida gritando Cascão, Cascão. Vamos faturar essa taça, e quem vai carregar vai ser eu, mas agora é melhor eu ir dormir, preciso repor as energias. Amanhã é a grande final, a grande final. Diacho, não consigo dormir, o que será? Já sei, falta dar mais uma olhada na minha sacola, preciso estar tudo em cima amanhã. Tá tudo aqui, uniforme, meião, chuteira, lanche, até o meu chaveirinho da sorte. Agora posso dormir, está tudo certo para a grande final. Grande final, preciso dormir, preciso, preciso, ai meu Deus, é a grande final, tenho que dormir. Uhul, Cascãozinho, acorde. Hoje é a grande... Eu sei, é a grande final. Cascãozinho, você já estava acordado? Oh, não dormi a noite toda. Que horror! E agora, filhinho, como vai jogar? Não tem problema, mãe. Tô firmão, sem sono nenhum. Se eu aguentei até agora, aguento até... A grande... Cascãozinho, cascãozinho, ron... 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 Filho, fale comigo. Falta, foi falta, seu juiz. Acho melhor você voltar para a cama. E perder a final? Nunca. O time todo depende de mim. Quem sabe se você molhar o rosto... Já tô bem acordadinho. Tchau, tchau. Era só o que faltava Posso aguentar muito bem sem isso Oi Cascão, chegou cedo? O time do Tião nem veio ainda Pode sentar lá com os outros Enquanto eu preparo nossa estratégia Ai Sentado aqui sem fazer nada Vou acabar dormindo mesmo A não ser que eu fique ligadão Me distraindo com as coisas que acontecem aí no campinho Lá está o Cebolinha batendo papo com o Franjinha Agora chegou o Titi Por que será que ele veio de ponta cabeça? Ah sim Pra chutar as bolas voadoras Por falar nisso Quantas bolas? Alguém mudou as regras do jogo Futebol devia ser com uma só Cascão! Hã? O que? Onde? Você estava dormindo aí no banco? Ai Tô pregado Não dormi a noite toda Pensando nesse bendito jogo Essa não Psss Fala baixo O time do Tião já está aí Eles são capazes de qualquer malandragem Pra delotar a gente Se eles descobrem que o nosso melhor atacante Tá molendo de sono Pode deixar Já tô bom Depois Ha 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 Não sei como vocês fracotes chegaram à final Mas vamos tirá-los da parada já já Isso é o que nós vamos ver Tião Não vai dar nem pro segundo tempo Começa o jogo Cascão está mais pra lá do que pra cá É a sua vez Cascão Hã? Onde? Oh! Que fulo! Esse é o Cascão que você falou pra marcar? Ele não é de nada Ele é bom sim Fique de olho Vai Cascão Leca o pé e a bola Aonde você vai Cascão? Lá vai o golaço Oh! Aí Cascão Tira uma bola em cima Viva! E assim o jogo continua Cascão joga o melhor que pode A turminha faz dois gols bonitos Mas o time do Tião empata Há uma esperança Nos minutos finais do jogo Pênalti! Vai Cascão Você bate Fura a rede Tião Descobri uma coisa Parece que o Cascão está caindo de sono Agora que me diz isso? Mas tudo bem Ouça o que vamos fazer Lá vai o Cascão Um, dois e... Na, na, neném Do meu coração Papai torce pro Santos Mamãe pro Coringão Ha, 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 ha Seus sujos Acho melhor acordar Ai seu amigo logo Falta um minuto pro fim do jogo Hum, Cascão Acorda Só você pode fazer esse gol Mas a essa altura O Cascão já está sonhando Cascão, Cascão Tudo bem, Cascão Seu time venceu Mas faltou uma coisinha Você vai ter que lavar o rosto Ha, 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 ha 15 segundos Ei, isso não estava nas regras Ih, ele está falando dormindo Tira essa água Tira essa água pra lá Pô Gol Ah Você conseguiu, Cascão Graças a você O nosso time venceu a grande final Ah é A grande final Cascão 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 Não sei se foi desse jeito Que o Cascão sonhou Ser calegado em triunfo Tira essa água Cascão E aí Tchau, tchau.